Com vocês, Dani Alves! De volta ao futebol brasileiro, com 40 títulos em sua história. O último título, a conquista com a seleção brasileira da Copa América. Ao São Paulo, recepcionando o Daniel Alves. Festa bonita do Morobi! O palco é teu, o microfone é teu. Seja muito bem-vindo, Morumbi. Alô, tricolores! Alô, tricolores! É um grande prazer, é um grande prazer estar aqui com vocês. Pode esperar, pode esperar que ninguém... Deixa eu fazer a festa então, muito melhor do que eu. Melhor assim? Melhor assim, melhor assim. Senhoras e senhores, Dani Alves vai falar agora pela primeira vez com o jogador de São Paulo aqui no Morumbi para todos nós. Silêncio, por favor. Dani Alves é com você, meu filho. Galera, eu só queria dizer para vocês que hoje o São Paulo não contratou um jogador. O São Paulo contratou um torcedor assim como vocês que um dia tiveram... Eu não sei como agradecer esse momento que vocês estão me proporcionando, mas eu prometo retribuir com a mesma entrega com que vocês me estão recepcionando hoje, aqui dentro. Espero que juntos a gente possa devolver a alegria de fazer história com o São Paulo. Muito obrigado pela recepção, chega de falar e vamos fazer, juntos, vamos fazer. Valeu? Grande beijo a todos. Aplausos O locutor anuncia a chegada dele, Kaká. Esse também foi embora cedo, né? Mas voltou e ainda pôde dar muitas alegrias ao torcedor do São Paulo, né, Caio? Esse eu sou suspeito porque é um dos meus grandes amigos. Vou até puxar a orelha dele que a gente vai almoçar amanhã. Ele não me falou que ia participar da festa hoje. Mas é muito legal o São Paulo resgatando grandes ídolos da sua história. O Jair hoje fazendo parte junto com o Lugano, né? Participando ativamente dessa contratação. E o Kaká que, com certeza, surgiu no São Paulo para ganhar o mundo. E que vai entregar aí a camisa para que ele vista oficialmente pela primeira vez a camisa do São Paulo, Daniel Alves. E o Kaká também com a camisa, Daniel Alves. Momento único para o torcedor do São Paulo. Pela primeira vez agora como jogador, Daniel Alves vista a camisa do São Paulo Futebol Clube. Você rompeu o nosso clube no coração. Ele está aqui! Para quem queria vê-lo com a camisa do São Paulo, está aí. A apresentação aqui no GE do Dani Alves, que quer jogar no próximo musical de semana, Kai. Eu acho que o Cuca adorou, eu vi isso. Ele fala assim, bom, beleza. Já temos um convocado. A posição que você quer jogar? Goleiro? Lateral? Centroavante? Pode entrar. Bonito, o torcedor comprando a ideia. Feliz com a contratação do Dani. Grandes ídolos aí no palco. Que seja o início de uma grande história do Daniel agora com a camisa do Colô. Ele vai falar, vamos lá. Diga, Daniel. Está emocionado. Não deixem, não deixem de acreditar. Rapaziada, eu só quero falar uma coisa para todos vocês. Não deixem de acreditar nos vossos sonhos, porque eles são possíveis. Porque eu agora, depois de ter rodado o mundo, é o primeiro clube que eu vi sua camisa, que eu sou torcedor do clube. O resto eu me fiz. E por isso, é uma emoção indescritível poder estar vestindo esse manto, porque um dia eu sonhei com esse momento, e esse momento chegou. E eu só espero retribuir a todos vocês esse carinho e esse sentimento chamado São Paulo. Muito obrigado. Obrigado. O Caio, a galera da hashtag aqui, Daniel Alves no GE, está falando, peraí um pouquinho. Hernandes, Kaká, Daniel Alves, Luiz Fabiano, Raí, Lugano. Eu acho que eles estão querendo que ele se troque e jogue sábado, porque esses caras jogaram muita bola, muita bola. São São Paulinos, reconhecidamente fizeram escrever algumas das páginas mais bonitas do São Paulo. E são amigos pessoais do Dani. Não é só a identificação com o clube. O Luiz jogou com o Dani no Sevilha, o Kaká da seleção brasileira. São muito amigos, convivem até hoje, então nada mais justo que você se cercar de bons exemplos, bons jogadores e grandes amigos. Olha que momento mágico. Vamos curtir. Boa gente. Boa gente. Boa gente. Boa gente muito. Boa gente. O Luiz Sabiano que ainda não se aposentou, vem treinando na Ponte Preta e pensem até em encerrar a carreira dele na Ponte Preta, há uma conversa, enfim. Hoje o dia vai ser inesquecível porque poder viver tudo isso e poder receber recado de pessoas que eu admiro, é sempre bem, bem-vindo poder ter a presença aqui de grandes ídolos do São Paulo, pessoas que deixaram uma história aqui dentro de São Paulo. Eu só espero fazer um pouquinho do que eles fizeram aqui para o São Paulo e eu espero escrever essa página também igual o que eles escreveram aqui na história de São Paulo. Nós temos certeza e agora um agradecimento a todos os presentes, a todos que acompanharam pela SPFC também. Último adeus, a última saudação e vamos embora porque amanhã tem treino, temos que trabalhar. Sábado, São Paulo e Santos às 17 horas. Todo mundo aqui, sabadeu às 17 horas, beleza? Muito obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. O torcedor gritando o nome do Lugano. Por isso que ele se aproximou lá do Daniel Alves. Que falta é essa, Caio? Tô faltando você lá, Caio? Pesada. Agora o Raí pôs para... Só o Raí. Se você for pegar... São Paulo teve muito craque, né? Se você voltar no tempo, Gerson, Pedro Rocha, enfim, muita gente bacana que vestiu essa camisa. Nosso Muricy. Muricy Ramalha, que é trabalho, né, Mura? E o Rogério Senne, né, que com certeza estaria nessa festa também se não estivesse trabalhando como treinador do Fortaleza, aliás, fazendo um belo trabalho. E aí, um pouco mais do Daniel Alves. Momento muito bacana. O São Paulo sabe muito bem fazer essa festa de apresentação. E o que eu achei legal, Caio, é o carinho, né, dos jogadores que passaram pelo São Paulo. Todos eles falando, torço para o São Paulo, quero ver o São Paulo de volta gigante. Isso é muito importante, muito bacana. E o torcedor do São Paulo espera muito que o jogador que está chegando agora, o Juanfran, também vai se apresentar até o final de semana, que sejam jogadores importantíssimos para elevar o patamar. E o São Paulo voltar a ser o São Paulo de glórias. Igual está naquele palco ali, tantos jogadores vitoriosos, né, Caio? Eu vou falar agora, não como comentarista, mas como ex-jogador, como um cara que realizou o sonho de ser jogador de futebol e deve muito ao São Paulo, porque toda a minha formação na base como atleta e quem me deu a primeira oportunidade também foi nesse campo vestindo essa camisa do São Paulo. É um resgate. Eu acho que o São Paulo não pode ficar tanto tempo sendo coadjuvante. São Paulo tem que ter mais respeito pelo seu torcedor, pela camisa que ostenta, pela história que esses caras que estão aí participando dessa foto criaram. O São Paulo não pode entrar em campeonato pensando em zona de libertadores. O São Paulo tem que entrar para ser campeão. Se vai conquistar ou não, são outros 500. Então que seja um resgate para que o São Paulo volte a ser protagonista, porque o torcedor merece um pouco mais de tranquilidade e voltar a comemorar com grandes conquistas. O Caio, para você ver a grandeza do Daniel Alves, o Messi gravou, não porque jogou com ele, porque é amigo dele e ele é um cara, o Daniel Alves, por onde passou, faz grandes amigos e a galera ficou pirada ali com a presença do Messi. Eu acho que esses são os filhos dele. São os familiares, né? São os filhos do Daniel. Estão chorando. E estão felizes, né? Porque o papai aqui do lado, ele demais. Esse momento família é muito legal. E eu fiquei pensando, né? Não estou comparando, obviamente, que eu acho que o Messi é um ET. Não se compara nada que existe hoje em dia. Mas se o Dani consagrou muito o Messi, muito com assistência, com cruzamento, com passe para gol, quem deve estar soltando rojão na concentração é o Raniel, o Antony, o Pato, o Pablo. Porque se tem uma coisa que ele consegue fazer como poucos é deixar o atacante em condições de fazer o gol. É, e ali, ó, ele vai... Acredito que para se aproximar, ali são só os torcedores, né, Caio? Ah, legal. Bacana são. O maior patrimônio que o clube de futebol tem é o seu torcedor. Os jogadores passam, eles escrevem algumas páginas bonitas, outras sem tanto protagonismo, mas a torcida fica. Por isso que eu peço para que esses dirigentes coloquem o São Paulo onde ele nunca deveria ter saído. E uma contratação desse tamanho significa que o São Paulo está pensando grande. Muito bem, é muito legal a ideia da diretoria em trazer esses caras, esses ídolos que marcaram a história do futebol do São Paulo. Você acompanhando aqui no Globosport.com, na hashtag Dani Alves no GE. Muita gente participando, muita gente interagindo. Olha a reverência, né? Tirar o tênis e a meia para pisar em cima do símbolo. Isso é o entendimento que vai além do jogador. A Fabíola já tinha destacado. O Daniel é um cara diferenciado quanto a atitudes, comportamentos e com a bola no pé também. Mais de 40 mil torcedores no Morambi. Além do torcedor do São Paulo, do fã do Dani, acompanhando aqui no Globosport.com esse momento mágico do retorno do Daniel Alves ao futebol do Brasil depois de uma carreira mais do que vitoriosa na Europa. 17 anos na Europa. Bahia, Sevilha, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Seleção Brasileira e São Paulo Futebol Clube. Ei, você aí? Já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. E aí Legenda por Sônia Ruberti